bom de acordo com os outros vídeos agora eu tô no nível médio ciclo pesado sujo e ficou quatro toalhas de banho grande e as restantes ali tá enxaguando por partes que eu enxaguei no nível alto não foi legal é mas nível baixo e médio ela agita muito bem então o 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 Vamos lá. 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 É isso aí, pessoal.